Olá, tudo bem com vocês? Olha quanta coisa linda, olha! Muito linda, né? Estou radiante de tantas flores que tem aqui em casa, ó! Linda! Essa aguta cheia de orquídea com cakes, linda folha nova, olha a Wanda, Wanda Teres, muito linda! Olha a maravilhosa que abriu pela primeira vez, lindíssima! Olha, muito linda, né? Brinco de princesa, lindo, maravilhoso! Valianópolis, já tem mais de um mês que ela está florida, muito linda, né? E está num tronco de arueira, muito show! Olha as raízes, linda, né? Então, olha essa aqui também, linda! Essa outra, Valianópolis, acho que já mostrei para vocês, mas olha, não me canso de ver, lindíssima, né? Muito linda! Ainda tem mais! Vamos ver, vamos ver, olha aqui! Que linda, esqueci o nome dela agora, mas vou lembrar, muito linda ela! Renantera! Tem essa renantera, muito show! E aqui tem as maravilhosas que abriu também pela primeira vez, mais de 15 anos que eu tenho essas orquídeas! Depois da torta da noca que eu fiz, olha aí! E está vindo mais, hein? Ó! Tem muitos queiques, mas tem flores também, né? Muito show! Aqui tem mais, ó! E ali tem uma sabiá muito chateada, em cima do poste, porque tem um senhor gavião tentando tirar os filhinhos dela. Ela está em desespero atrás desse gavião. Então, se vocês gostaram, curte, compartilhem, não esqueçam de comentar. Fiquem todos com Deus! Tchau, tchau!